Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Uma grande satisfação estar aqui essa tarde para apresentar o Diogo Campos, repatriar o Diogo Campos ao Botafogo. Depois de algumas tentativas, né, Diogo, era para ter vindo já para a Série D, acabou não dando certo, mas foi bom, foi para o Santa Cruz, foi para outro tricolor e foi vice-campeão brasileiro da Série B e agora vem para somar esse ano todo, tanto no Paulistão quanto na Série C. E a gente sabe da importância desse ano para o Botafogo, tanto do Campeonato Paulista quanto do Brasileiro da Série C. E eu costumo sempre dizer aqui com os nossos pares diretores que o Botafogo vem numa fase muito boa, né. Até os problemas, entre aspas, que aparecem no Botafogo recentemente são bons, né. O Diogo vem para o lugar do Francis, só que o Francis foi uma situação muito feliz, né. É um atleta que teve uma passagem pelo Botafogo em 2013, quando foi negociado a primeira vez, saiu para o Joinville, retornou, foi campeão, foi importantíssimo, fez os três gols do título, né. E agora sai do Botafogo mais uma vez negociado, dessa vez para o exterior, para o futebol português, trazendo divisas para o clube. E não podíamos buscar no mercado um reforço, um suplente tão bom quanto o Diogo. Quer dizer, o Botafogo praticamente ainda não perde em qualidade e vem movimentando o seu negócio de futebol, o que é muito importante para nós. Então, Diogo, seja bem-vindo de novo à casa que você conhece e à camisa que você aprendeu a respeitar. Boa tarde. Você está voltando aí para um projeto já de um ano. O Botafogo já tem calendário, conseguiu acesso à Série C. Eu queria saber até que ponto isso foi importante para que você pudesse trocar o Água Santa pelo Botafogo. E também queria saber como é que você está fisicamente. Você chegou a fazer pré-temporada lá com o pessoal em Diadema. Boa tarde. Eu agradeço as palavras do Zé Fuso aqui. Agradeço a toda a diretoria do Botafogo por confiar em mim, por estar me dando mais uma oportunidade de estar voltando aqui. Conheço bastante o clube já, porque joguei o Paulista. E estava fazendo pré-temporada assim com o Água Santa. Em relação à proposta que o Botafogo fez para mim, me agradou por ter um calendário cheio, ter conquistado acesso para a Série C. E isso foi o fato mais importante, foi o calendário cheio o ano todo. Diogo, o último gol do Botafogo no Paulistão de 2015 foi seu, contra o Mogi Mirim, o terceiro gol na vitória de 3 a 1. Eu queria que você falasse sobre a participação sua no Campeonato Paulista de 2015, dois gols na competição, teve uma contusão no jogo no ombro também, né? Sim, sim. Não sabia que tinha sido o último gol, agora que veio na memória, e realmente foi que depois a gente saiu para o Palmeiras. E tive uma participação muito boa, né? Apesar de ter jogado poucos jogos, tive duas lesões, não só uma. Tive uma lesão no joelho treinando, depois tive uma lesão no ombro jogando mesmo. E foi uma participação boa. Apesar de ter jogado pouco, mas o pouco que eu joguei, pude dar o meu melhor dentro de campo e ajudar da melhor forma possível. Você comentou que uma das coisas que te atraiu nessa proposta do Botafogo foi o calendário cheio. Então, já pensando na Série C do Campeonato Brasileiro, a sua experiência em ter conquistado o acesso com o Santa Cruz, você acha que é válida para o grupo agora? Com certeza, né? Mas aqui já tem bastante cara rodada, bastante jogador experiente. E juntando com a juventude, isso é muito importante. Começando ali de trás, com o Nené, com o Mirita, o César Gaúcho, que são os mais experientes. E passando a experiência com o Caio Juan, o Daniel, que está na lateral. Então, isso, juntando a experiência com a juventude, isso é um fator muito importante para a gente conquistar os objetivos do clube. Diogo, naquela campanha do Paulistão do ano passado, você foi o único jogador do atual plantel que foi titular contra o Palmeiras, né? Na eliminação lá por 1x0, embora o Botafogo tenha perdido a oportunidade de matar o jogo, de ganhar, enfim. E, infelizmente, não deu tempo agora, na sua inscrição, de você chegar para estrear agora, nesse domingo. O que você está passando para os seus companheiros para que agora, dessa vez, o Botafogo consiga enfrentar o Palmeiras e sair com uma vitória aqui do Santa Cruz? É, eu sou o único remanescente daquele time titular, né? O Augusto não estava também, mas não estava jogando. O César estava machucado. A gente tem que começar bem o campeonato, né? E sabemos que o favorito, claro, é o Palmeiras, e sempre os grandes são favoritos. Mas, é que nem ontem, eu estava assistindo um esporte, o Casagrande falou que o Botafogo tem grandes chances de chegar às finais, e isso não... A gente tem que sonhar com isso também. Sabemos que os grandes são os favoritos sempre, mas a gente, com os pés no chão, jogo a jogo, e a gente pode brigar lá sim, lá em cima. Diogo, 15 jogos apenas na primeira fase, mas seis equipes serão rebaixadas. Isso preocupa você que está chegando no Botafogo agora também? E qual o seu sentimento de ficar de fora desse jogo contra o Palmeiras? Preocupa, não. Sabemos que a gente tem muita qualidade para sair dessa zona e nem chegar perto. A gente vai buscar a classificação. E nem passa por minha cabeça ser rebaixada aqui. Sabemos que o Botafogo montou um time muito bom para disputar o Paulista. E fico triste por não estar participando dessa primeira rodada, ainda mais um jogo importante como o Palmeiras. e só quero passar para os meus companheiros tranquilidade para a gente começar o campeonato bem. Na verdade, assim como foi em 2015, a nossa ideia é deixar essas duas vagas abertas até perto do limite final das inscrições, que é o final do mês de fevereiro. Até porque, muitas vezes, quando você está montando um elenco e começando uma nova temporada, algumas deficiências e carências do elenco você acaba observando só com o andamento do campeonato. Acredito que depois da terceira rodada a gente já vai ter uma boa noção do que são as carências, quais são as necessidades para a gente sair e buscar essas duas últimas posições. E só para complementar, você comentou que o Diogo Campos entra no lugar do Francis, mas ele tem características de jogos muito parecidas com a do Sarginho. Vai ter uma briga pela titularidade entre os dois? Já está definindo alguma coisa? Aí é a dor de cabeça do Marcelo Veiga. O meu trabalho é dar a dor de cabeça para o Veiga e o papel do Veiga é não dormir. Eu acho que ele tem um elenco muito qualificado, encerrando agora esse primeiro ciclo de contratações. Foi muito tranquilo da nossa parte. Eu acho que tudo o que o Botafogo pensou e planejou desde o começo, junto com o Marcelo Veiga, a gente conseguiu buscar as peças que a gente precisava, os jogadores, os atletas, as características que a gente precisava. E ter Diogo, ter Serginho, ter Paulinho, eu acho que isso mostra a força do Botafogo e que a gente vai para mais um Paulistão buscando as posições mais altas na tabela. Aproveitando que você está falando também, professor, eu queria saber em quanto tempo, em qual rodada o Diogo e o Stefano vão ter condições de estrear? Na segunda rodada, já contra o Novo Horizontino, os dois já terão condições de jogo. O Diogo já apareceu no BID hoje, então ele já tem condição de jogo para o jogo do Novo Horizontino, o Stefano acredito que também. É, na verdade, nós já temos hoje, hoje é o último dia de inscrição para o Paulista para a primeira rodada. Nós já fizemos nessa manhã 23 inscrições, que deverão ser aí, basicamente, os 20 que vão para o jogo do Santos contra o Palmeiras estão nesse bolo, nesses 23 já inscritos. O Gilmar, que ele tem ainda uma recuperação em curso, é um atleta que está nos planos e provavelmente uma das duas vagas deva ser dele. O Gilmar, que ele tem ainda um atleta que está nos planos e provavelmente 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 um atleta que está nos planos